Essa carta prova que o Marquinho é meu filho. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Rogério, isso significa que pode recuperá-lo. O Marquinho vai voltar para nós dois, ele vai ficar com a gente para sempre. E você, o que faz aqui? A Cíntia não precisa da permissão de ninguém para fazer o que ela quer. Quem você pensa que é seu miserável? O Gustavo tem todo o direito de estar nesta casa, porque ele é meu marido. Nesta terça, 5h15 da tarde, A Quem Não Pôde Amar. A Cíntia não precisa da permissão de ninguém para fazer o que ela quer.